Pega essa cabeça, vem de pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Ao som do paneiro você vai cantar Vem com essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora O Tantan vai chegar pra marcar Basta acreditar, o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar, o novo dia vai chegar Sua hora vai chegar Vamos, vamos, vamos Vai!